Eu sei que você deve estar muito curioso pra saber qual é a história da Gwen. Mas você já ouviu falar de um aplicativo chamado Rony Game? O Rony Game é um aplicativo que te permite ganhar dinheiro em dólares enquanto você estiver usando a internet e rodando o aplicativo em segundo plano. O Rony Game tá disponível pra Windows, Android, MacOS e Linux também. Qualquer plataforma aí que você quiser usar o Rony Game, você pode praticamente. Você pode executar o Rony Game em vários dispositivos, tanto no seu PC, quanto no seu celular ou em outro celular que você tiver aí na sua casa. E isso vai acabar acelerando o seu ganho. Quanto mais dispositivos você estiver rodando o Rony Game, mais rápido vai ser o seu ganho. É muito fácil, é muito simples. O aplicativo é totalmente seguro. A forma que ele trabalha não permite que ele tenha acesso a nenhum dado seu, nem sem o endereço de IP. Esse aplicativo não foi feito pra te deixar rico, mano. Porém, se você fizer tudo certinho, dá pra pagar aquela assinatura da Netflix no fim do mês. Se você se registrar agora e colocar o código FRAY na criação da sua conta, você ganha automaticamente 5 dólares. É só clicar no primeiro link da descrição e começar a ganhar dinheiro com o Rony Game agora mesmo. Gwyn era uma boneca de pano que foi criada por uma costureira no reino perdido de Camelot. Ela tem algumas lembranças da época de quando ela ainda era uma pequena boneca, como por exemplo a dona trabalhando enquanto ela segurava suas agulhas e tesouros. Mas essa parte é totalmente irrelevante, né? Então vamos logo pro que interessa. Certo dia, a luz do quarto onde a Gwyn ficava se apagou e a sua dona nunca mais voltou. É só mais uma história aí de personagem do LOL que é abandonado pela família, né? Já não é novidade pra mais ninguém. A Riot já fez isso daí com Yasuo, com Talon, com Sete, com Darius, com Draven. É padrão Riot, né? Padrão Riot. Sendo assim, a Gwyn ficou parada lá no quarto pegando poeira no escuro por séculos. E vinha também na mente dela a lembrança de um homem de que ela não se lembrava direito nem o nome e nem o rosto. Muito provavelmente era o famoso Homem das Cárcer Guidas. Hoje vamos desvendar a lenda do Homem das Cárcer Guidas. Olha a hora que é, ó. 11 e 6. Tô toda arrepiado, ó. Até que certa noite, como num passe de mágica de um conto da Disney, a Gwyn acordou numa praia e agora ela era um menino de verdade. Eu sou um menino de verdade? Mas que porra é essa? Agora o nosso querido projeto de Annabelle podia se mexer, ela podia andar, ela podia estourar campeão tanque na base da tesourada. E enterrado na areia da praia, ela encontrou um baú com todos os objetos que a dona dela usava pra trabalhar. Por exemplo, agulha, tesoura, canivete suíço, katana, submetralhadora, enfim, só o básico. E quando ela tocou no kit de costura da sua antiga dona, um monte de fantasma apareceu do outro lado da praia. E eles foram direto na direção da Gwyn. Só que eles não sabiam que a Gwyn não havia se tornado apenas uma menina de verdade. Ela tinha se tornado também uma mestra das artes marciais com navalha da noite pro dia. Ela foi pra cima desses espectros aí pra picotar os caras na tesourada, mas eles eram muitos e ela acabou ficando meio em choque. E enquanto ela tava parada sem conseguir reagir a nada, ela finalmente conseguiu lembrar a sua dona. Ela teve uma vaga lembrança da sua dona doente numa cama e ao lado dela tinha aquele homem no qual ela não se recordava do rosto. E esse homem não era ninguém menos do que o Viego. Só que isso daí também não é novidade pra ninguém, né? É só você assistir o meu vídeo do Viego lá, clicando nesse card aqui em cima, que você vai entender melhor do que eu tô falando. Aí, meu filho, se você já tem mestrado em assistir anime, você já sabe o que acontece quando o protagonista tem um flashback do passado, né? Na mesma hora, baixou o espírito do Doom Slayer na Gwyn e ela saiu triturando geral com a tesoura dela. Mas mesmo depois de acabar com todos os fantasmas, ela sabia que aquilo lá era só o começo. Já que ela conseguia sentir a forte ligação que eles tinham com o Viego. E agora a Gwyn se tornou uma força do bem que viaja por toda a Runeterra, determinada a restaurar a alegria daqueles que sofrem. Resumindo, ela virou uma waifu que caça demônio. O que era o mínimo curioso. Antigamente, pra um boneco do LOL ser caçador de demônio, ela tinha que ter um passado totalmente trágico. Por exemplo, a Vane. A Evelyn assassinou a família inteira dela e agora ela sai por aí caçando tudo quanto quer, bicho. Lucian passou aí a vida toda dele matando o demônio porque perdeu a mulher dele pro trechão. O famoso Percy Jackson foi um ladrão de esposa. Aí chega a Gwyn... Boneca de pano, foda-se, acabou o vídeo. E aí